Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalçam cidades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. E aí, o que tu achou do episódio, Júlio? Falamos com alguém que estava dentro da mídia tradicional, não está mais. Mas nos contou o que ocorre lá por dentro, né? Eu curti esse episódio. É surpreendente saber pessoas que conhecem ideias da liberdade lá no meio da grande mídia. Interessante isso. Exatamente. E a pauta com o Mionzinho foi a trajetória pessoal, o apreço por liberdade dele, meio cultural é dominado pela esquerda, o discurso político dentre os famosos, fama e liberdade individual, além de muitos outros conteúdos. Isso mesmo. O Mionzinho, né? Victor Rodrigues Coelho é ator, empresário, trabalhou na TV de 2005 a 2017, na MTV e na Record, tem uma startup de educação canina, atualmente trabalha em empresa de venda de papel de paredes da família dele e foi candidato pelo novo a vereador em 2020. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado. Então, se você quer empreender, você procura a melhor contabilidade, que é a contabilidade que atende o TAPA, a DBI Contabilidade. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, eles podem ajudar você a desenvolver o seu negócio aqui no Brasil. Então, é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você venha ser cliente deles, é só falar que veio através do TAPA, que eles dão quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa junto a eles. Exatamente. Se você quer fazer que nem um mionzinho e contribuir para a liberdade do Brasil, contribua para o TAPA da Mão Invisível em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Faça sua contribuição. Você vai receber um convite para entrar na nossa comunidade, mas você vai estar fazendo algo muito maior, que é contribuir para espalhar as ideias da liberdade no Brasil com o nosso projeto. Se você não tem tempo para tocar os seus projetos para a liberdade, ajuda em outros projetos. O nosso projeto aqui está neste link tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Além disso, além da nossa comunidade, a gente tem um encontro mensal agora. Então, tem mais esse benefício por fazer parte da nossa comunidade. É isso aí. E caso você queira ajudar o TAPA de outra maneira, vocês podem tanto comprar os livros indicados e ler eles, é importante também ler eles ali no nosso link no descritivo do episódio, seja no YouTube, seja no navegador de podcast que você usa, assim como você também pode avaliar o TAPA. Dê uma avaliação na sua ferramenta de podcast, que isso nos ajuda a ser visto por outras pessoas que estão procurando podcast do tipo também. E era isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora! Então, seja muito bem-vindo, Victor Coelho, mais conhecido no Brasil como Mionzinho, no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite, cara. Pô, brigadão. Eu que agradeço aí o convite. Fiquei até surpreso de ter uma olhada no canal. Confesso que não conhecia. Pô, no meio de nomes tão grandes aí, que até eu me senti honrado. O pessoal que não está entendendo por que a gente está entrevistando o Mionzinho, porque a gente fala aqui de ideias de liberdade e tudo mais, o que o Mionzinho tem a ver com isso? Eu posso chamar por esse apelido, cara? Desculpa. Claro, claro. A gente conhece, estou sendo íntimo. Pode ser? Claro. Por que a gente chamou ele aqui, né? Porque eu não consigo te chamar de outra forma, né? Eu já tive a TV por esse nome. Eu não consigo te chamar de outra forma. Mas a gente já conta por quê. Cara, mas nos conta primeiro, assim, tu tem uma relação com ideias de liberdade, né? Tu tem algo que aconteceu na tua vida. Antes de a gente falar um pouco sobre a tua carreira, pela qual tu é conhecido, tu tem uma vida que se encaixa com as ideias de liberdade, né? Correto? Sim, muito. Muito. Na verdade, eu acho que eu sempre fui um liberal e eu só fui descobrir que eu era um liberal depois de um tempo, quando eu comecei a ouvir mais sobre o assunto no Brasil, que era uma coisa bem restrita, assim, né? Era muito nichado, assim. E hoje em dia parece que as coisas deram um boom, assim. Mas eu brinco, eu falo que eu sou... Desde a escola eu sou um liberal, porque minha escola, uma época, proibiu a cartina de vender chiclete e eu, no caminho da escola, da minha casa até a escola, eu passava num atacado de doce, eu comprava uma caixa de chiclete fechada e eu vendia dentro da sala de aula. Desde aquela época eu já tinha algumas ideias e eu só não sabia. E eu fui descobrir o liberalismo, é engraçado isso, junto com o Partido Novo, em 2018. Ah, faz pouco, então? Faz pouco tempo. Que eu comecei a me envolver mais com política, manifestações e tal. E aí comecei a ouvir um cara que se chamava Vinícius Poit, falando na época da primeira campanha dele pra deputado federal. E aí eu ouvi as coisas que ele falou e falou assim, pô, cara, eu concordo muito com o que esse cara fala, faz sentido o que ele tá falando, assim. E aí me aproximei dele, fiquei amigo dele a ponto de me filiar até ao Novo, depois, mais pra frente a gente fala, mas fui até candidato, assim, mas esse foi o meu contato, assim, com o liberalismo. Ele não é tão antigo, ele é recente, mas parece que sempre fez parte da minha vida, só precisava de alguém me mostrar que tudo aquilo que eu acreditava já tinham estudos por trás, assim, sabe? E tu chegou, em algum momento da tua vida, a ser de esquerda? Se identificar com ideias de esquerda? Não, não, cara. Eu sempre fui de direita, minha família sempre foi de direita, família mais tradicional, zona mais conservadora, mas sempre de direita, assim. Nunca sobrevivi à faculdade, sobrevivi aos estudos de teatro, sempre de direita. Como isso, cara? A tua faculdade, qual foi a faculdade que tu fez? Eu fiz comunicação social voltado pra publicidade e propaganda. Cara, mas tu era o único. Eu aqui não, sabia, tinha algumas pessoas, mas falava pouco, assim, de política, né? É sempre a esquerda que é mais ativa, mais militante. Eu nunca consegui entender a ideia de um publicitário comunista. Tipo, o que essas pessoas acham que vão ficar projetando aqueles cards soviéticos, tá ligado? Tipo, não tem necessidade de ter o cargo num regime comunista, entendeu? Não faz o menor sentido, né? E eu vou te falar, eu conheço caras... Pô, tem um amigo que ganhou Cannes e ele é completamente de esquerda. É, mas o cara, assim... É porque tem a ver com arte, né? E arte não tem a ver com lógica. É assim, longe de mim, queria te ofender, não tô ofendendo a tua profissão aqui. Mas não tem a ver com concatenar um mais um igual a dois, entendeu? Arte é uma coisa além disso. Mas é completamente capitalista, né? É extremamente ligado ao capitalismo, é muito louco isso. É, mas assim, daí tu entrou, tu fez teatro, né? Tu participou deste meio, mas no preconceito de quem tá de fora, tá? Daí tu quebra todos os meus preconceitos, aí fica à vontade, tá? O preconceito de quem tá de fora parece que o ambiente teatral, ambiente de cinema e tudo que envolva grande mídia, sei lá, me parece que a pauta dos caras em si é esquerdona, assim, é. Eles... Mas é preconceito público, que eu não tenho evidência, assim. Eu sei que alguns caras, os poucos que saem pra... botam a cabeça pra fora do mato, assim, mostram que são de esquerda. Mas eu não... Mas daí parece que tudo é de esquerda. Parece que todas as coisas que eles fazem são de esquerda. Tudo que... A comunicação deles é de esquerda. Eles vivem para um mundo comunista. É isso, nesse mundo das artes, não da comunicação, mas o das artes? Cara, totalmente, assim, totalmente. Desde... Eu me formei numa escola, né? Chama Teatro Escola Célia Helena, que é uma das escolas mais famosas do Brasil de teatro. É a escola que o Mion fez, diversos atores da Globo fizeram. E, assim, nas aulas você não tem explicitamente a esquerda, assim, o comunismo, o socialismo, enfim. Mas você vê que a mentalidade tanto dos professores como diretores e os alunos, ela já vem da esquerda, assim. E eu acho que, às vezes, é por causa um pouco também de culpa da direita. Por causa das ideias do Gramsci, né? O Gramsci tem essa filosofia de tomar toda a cultura, né? De ter só... De espalhar a esquerda por toda a cultura. E aí também um pouco da história da Le Rouanet, do Proac, que é a Le Rouanet estadual, que... Que o pessoal que... O teatro, infelizmente, ele não dá dinheiro no Brasil. Só se você fizer stand-up, você ganha. Senão você não... É difícil você conseguir dinheiro. Você precisa ser um ator muito bom, muito conhecido já de televisão para trazer bastante gente para o teatro. E aí essa galera fica muito refém de subsídio, sabe? E essa visão errada da Le Rouanet de proporcionar dinheiro para poucos, que é os da patotinha, né? O pessoal que é ali da esquerda, que é quem recebe. Se você não é da galera, o seu projeto fica ali encostado, sabe? É todo um sistema por trás também que se retroalimenta. que eu acho que alimenta muito essa coisa do esquerdista, sabe? Mas deixa eu voltar no teu trajetório, porque essa... Eu tenho muita curiosidade justamente de como é que funciona esse meio da arte brasileira, porque realmente eu sou completo e ignorante em termos... Às vezes a gente... Cultura popular brasileira. Tipo, eu honestamente, Victor, eu não te conhecia antes. Foi recomendado antes. Mas porque eu não via TV aberta, quase nunca vi TV aberta no Brasil. Eu morei muito cedo no exterior e lá no exterior eu comecei a ver os nove anos, Seinfeld, Friends. E quando eu voltei, eu nunca mais voltei. Eu dei uma coisa de TV aberta na minha vida. E, inclusive, internamente, aqui no TAPA, a gente seguido tem referências que a equipe faz. Eu boio isso. Eu não sei nada. Numa reunião esses dias da equipe que a gente estava tendo, alguém citou Larissa Manoela, porque no meio do rolo da Larissa Manoela, que deu isso. E o Fuxo completamente perdido. Eu não faço a menor ideia com essa pessoa. interna, assim, do tipo. E é, tipo, até... Eu sou meio americanizado, assim. Eu acompanho muito cultura americana. Então, o meu Twitter não tem coisa brasileira, mas, tipo, são os caras do meio liberal. E eu acompanho debate em inglês ao redor do mundo, pessoas falando sobre coisas do mundo. Então, eu tenho muita curiosidade de entender justamente essa interação do público como um todo, que acompanha a TV aberta e que conhece esse trabalho, né? E por que é tão difícil para as pessoas realmente terem um apreço por arte de ir no cinema, ir no teatro, esse tipo de coisa. Mas antes de você discutir isso, eu queria voltar a um passo. Ele falou que fez publicidade e propaganda, né? Depois de sair da faculdade, tu já sabia que tu queria ir para a área de arte? Tu queria ser ator? Tu foi para a sua escola? Qual era a tua ideia? Então, eu nunca imaginei ser ator na minha vida. Eu sempre... Como meu pai fundou as empresas da família, na minha cabeça, sempre foi dar continuidade aos negócios. A publicidade... Quando eu estava no segundo ano da publicidade, eu fui convidado para entrar na MTV para trabalhar com o Mion. Então, eu comecei na televisão meio que junto com a faculdade de publicidade. E eu só fui para o teatro mesmo quando eu vi que ficou sério o negócio na televisão. Porque eu achei... Eu fui convidado para fazer um programa com o Mion que tudo era cover. Chamava Cover Nation. Aí, esse programa durou dois anos. Quando acabou o programa, eu falei, bom, acabou o programa, não tem mais sentido o personagem resistir. Acabou ali o meu trabalho na TV. E aí, a gente acabou estudando tão bem. O Mion que eu me falou, não, cara, você está comigo, os próximos projetos e tal. Aí, que eu vi que o negócio ficou sério. Eu falei, pô, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Foi na época que acabou a faculdade e eu comecei a estudar teatro. Então, o meio artístico, ele veio por um acaso. Foi uma porta que abriu para mim e eu só fui. Legal. Mas como é que abriu essa porta? Foi, então, pela faculdade. Um amigo meu que estudava comigo na faculdade, a namorada dele trabalhava na MTV e aí, quando quiseram, começaram a procurar alguém parecido com o Mion, ela falou, pô, eu tenho um amigo que parece, tá? Me indicou, fui lá fazer uns testes e acabei ficando. Eu tento me tirar fora. O propósito era exatamente esse, era ter alguém parecido fisicamente com o Marcos Mion. É, o Cover Nation era um programa, era um duelo de duas bandas covers e era tudo cover. Os jurados, a gente sempre chamava covers e eu era o assistente de palco do Mion que também tinha que ser cover. Então, tudo era cover. Para mim, é o programa mais legal que eu fiz na minha vida. Era muito doido. E por tratar do universo cover, tinha que ser um assistente de palco parecido com o Mion. E daí, o que o Mion fazia, ele limitava. Alguns gestos do Mion ele ia lá e fazia. Era muito engraçado. Era bem engraçado mesmo. Não é por que tu está aqui. Não, vou botar nas notas. Vou botar nas notas um vídeo. Eu vi que tu faz mímica. Eu vi no teu canal do Instagram que tu faz esse trabalho. Depois fui crescendo o personagem. Explica, explica como é que foi o desenvolvimento disso. Até pela, não sei o quanto foi liberdade artística tua e como é que tu desenvolveu. Então, quando, essas mímicas, provavelmente, que você viu são já as na Record. de 2010 pra frente, depois que a gente saiu da MTV. Quando a gente foi pra Record, a gente abriu um like muito grande. O programa tinha duas horas ao vivo. Então, tinha... E a gente tinha um mundo pra criar. E a ideia da mímica veio de um... Como é que é o nome dele agora? David Armand, se eu não me engano. Ele é em inglês e ele começou a fazer essas mímicas de música. O vídeo dele ficou muito famoso fazendo aquela música Thorn da Nathalie Brulha. E aí eu ouvi aquilo e falei, cara, isso é genial. E aí eu comecei a tentar trazer isso pro Brasil, assim, sabe? Com músicas em português, pras pessoas poderem acompanharem. E foi um quadro que deu muito certo na Record. A pessoa ficava com um fone de ouvido, ela não ouvia. O estúdio inteiro ouvia, a plateia ouvia a música, né? E eu ia fazendo a mímica do que a música ia contando e a pessoa tinha que adivinhar que música era. geralmente fazer isso pro autor da música, assim, eu fiz pra Anitta, fiz pra Zezé de Camargo, enfim, todo mundo, assim, e deu muito certo. Depois teve uma porrada de coisas, eu inventei que eu tinha um elevador, eu saía pelo telão do palco e eu me teletransportava pra qualquer lugar que eu quisesse. E aí, isso começou a ser gancho pra gente fazer matéria, matéria internacional, a gente foi gravar no SeaWorld, na Disney, e tudo isso, eu saía pelo elevador, me teletransportava, já saía lá, foi ficando grande essa história da mímica. E tu nunca falou, a tua voz nunca foi. Sempre mudo. Sempre mudo. Pô, que sensacional. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapatomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela que está aparecendo aqui embaixo para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. E daí, agora que o Mignon foi comer o filé Mignon que é na Globo, daí tu não foi? Pois é, não sobrou. É porque foi um negócio meio louco, assim, foi do nada, o Faustão não voltou para o domingo, o Luciano Huck assumiu, a Globo não queria mais que o Faustão voltasse, aí tiraram o Luciano Huck do sábado, colocaram ele no domingo, ficou um buraco no sábado, aí chamaram o Mignon de última hora para ele tampar o buraco do Huck até dezembro só com o Caldeirão, aí no fim das contas que o Caldeirão deu certo, comemorou dois anos agora de programa no ar já, mas foi tudo tão no improviso que ele acabou não levando ninguém, o Mignon é um cara que costuma levar até a produção, a gente levou metade da MTV com a gente para a Record na época que a gente mudou e lá foi completamente diferente porque foi nesse susto. Sim, porque tem todo realmente, não é só a pessoa que está apresentando a gente tem uma equipe muito grande à volta que faz o programa e quantas pessoas são que ficam à volta dessa produção? Putz, cara, na Record devia ter umas 30 pessoas, era bem grande, bem grande e o Mignon tem essa coisa de time, então assim, o redator dele que está na Globo é o mesmo desde 2010, para onde ele vai ele leva, ele vai fazer campanha publicitária, ele pede para ser ele, sabe, porque são pessoas que já têm uma conexão, já sabem mais ou menos o estilo de como ele fala, como escreve, sabe, então o Mignon é esse cara que sempre leva junto, deve ter sido uma transição meio estranha para ele também, para a Globo. Sim, mas e tu teve na Record até que ano? Até 2017, 17 anos. Ah, vai bastante tempo. E a minha dúvida, tu viu nesse inteirinho a audiência das emissoras de TV aberta, caiu, né, foi nessa época que começou a queda? Foi, foi, eu tive, eu consegui, inclusive, eu consigo ter essa noção toda desde a MTV, porque foi a época que começou o YouTube, e eu lembro que teve uma reunião, eu era estagiário na MTV também, além de fazer o meuzinho, daí eu lembro da reunião que os caras fizeram e falaram assim, meu, a gente não vai mais focar em clipe, porque está vindo aí um site, o YouTube, que o pessoal consegue assistir o clipe a hora que eles quiserem, a gente vai perder espaço, a gente vai ter que focar em entretenimento agora, e aí a galera fala, não, mas como, a gente é MTV, a gente vive de música, e eu até achei que foi um erro da MTV, acho que a MTV se assustou demais, sabe, antes da hora, dava para ter conciliado, e aí depois na Record teve toda essa história dos streamings chegando, né, uma avalanche, né, levando toda a audiência que pôde da TV aberta para lá, foi um negócio pesado, o programa da gente era sábado às 11 da noite ao vivo, então para você ter uma ideia, quem assistia na Record era realmente quem não tinha TV a cabo, quem não tinha acesso a streaming, porque, e quem não ia para a balada, né, a gente brigava até com isso, era pesado. E daí, nesse meio tempo, além da queda da TV aberta, como um todo, ocorreu uma mudança de perfil também, teve uma queda da Globo, né, acho que a Record conseguiu dar uma mordida na Globo nesse meio tempo, né, deu uma mudança no perfil hegemônico que a Globo tinha, né. Deu, total, e ainda teve uma briga das TVs abertas com as TVs a cabo, a Record, saiu das TVs a cabo, a Record, a RedeTV, acho que, a Band, não lembro agora, eu não sei se você lembra disso, teve uma briga entre as TVs a cabo e a TV aberta pelo valor que os canais pagavam para estar nas TVs a cabo, a gente ficou dois ou três meses fora da TV a cabo também, foi uma coisa que derrubou nossa audiência de um jeito bizarro, um programa que estava acostumado a dar nove, dez de audiência começou a dar seis, sete no máximo, sabe, quanto representa isso, esse nove, dez, ou seis, sete? É um cálculo muito louco, porque assim, um ponto de audiência equivale a 60 mil televisores, mas esses 60 mil televisores, eles multiplicam por quatro, porque eles fazem um cálculo de que a média de pessoas da família são quatro pessoas, então dá 240 mil pessoas assistindo, vai, um ponto de audiência, era isso. Cada um ponto. Então, dez pontos é dois milhões e quatrocentos. É muita gente, é muita gente. Novela da Globo chegou a dar 40, é um negócio absurdo. Eu nasci, eu tenho uma historinha bacana, eu nasci no dia da maior audiência da TV mundial. É mesmo, qual que foi? É certo? a série do FUC, sabe? Audiência, sabe? Audiência, tempo. Dia da maior audiência mundial. Sei lá, discurso do Papa em algum lugar. Não, não. Dia da, último capítulo do Rock Santero. É, um meu professor, um professor meu de economia dizia que a maior audiência era a TV mundial. Nunca teve todas as TVs do mesmo país sintonizadas no mesmo canal ao mesmo tempo, que nem o último capítulo do Rock Santero. Isso foi em 86, né? Então, de lá, lá foi o ápice, né? De lá pra cá é só queda, né? É, mas era um domínio absurdo. Era bizarro, né? Era bizarro, o que a Globo mantinha. Eu não sei qual é o percentual, se é 80 e poucos ou não sei quantos, mas era muito, era muita gente. Eu perguntei pra minha mãe se ela assistiu o último capítulo do Rock Santero e ela disse que não se lembrava. Assim, ela tá no hospital. Tá ocupada. Olha só, a gente, quem tá de fora fica falando muito mal da mídia e dos artistas que são tudo esquerdistas. São tudo esquerdistas, são tudo esquerdistas. Qual é a tua percepção de quem tá lá dentro, assim? O que que eles são? Eles têm uma agenda? Eles são militantes? Cara, militantes são poucos. Não é todo mundo que é um Zé de Abreu da vida que tá o dia inteiro comprando briga, falando grosera na internet, até porque tem gente que não liga pra isso, não é tão pirada em política. A polarização que aconteceu depois de 2018 eu acho que deu uma piorada nessa situação. Obrigou, obrigou não, mas alguns artistas resolveram se posicionar. Mas eu vejo assim, eu vejo algumas coisas. Por exemplo, quem é de direita às vezes se sente um pouco intimidado por ser minoria, de se manifestar, sabe? começou um pouco mais depois do governo Bolsonaro, assim. Tem também quem não se envolve pra não perder dinheiro, né? Que se você comprar briga, se você se tomar partido de um lado, automaticamente você deixa de ser chamado pra fazer publicidade. Isso é fato, sabe? É fato. Quem se posiciona aqui no Brasil só se ferra. Você pode ver, os maiores cantores, músicos, assim, esse pessoal não se posiciona. Atores, grandes atores, você não vê o Otávio Fagundes falando de política, você não vê o Lua Santana falando de política, a Ivete Sangalo. Essa galera prefere não se posicionar também pra não perder essa... Porque você vai acabar perdendo uma audiência, né? Você vai perder seguidores. Não adianta, no Brasil, as pessoas não conseguem diferenciar as coisas. Tem atores ou artistas de esquerda que uma pessoa de direita gostava e depois de ter se posicionado, a pessoa, o Otávio Dé, rasgando o vinil, botando fogo em livro. As pessoas não conseguem diferenciar muito isso. Então, por uma... Talvez por inteligência, vamos dizer assim, tem muito ator que não se envolve, não se posiciona. E, voltando pra tua trajetória, tu já era de direita, então, ali dentro dessa época tu era a TV aberta e tal. E tu, como é que tu fazia? Tu tinha, chegava a ter algum estresse desse tipo ou isso não importava, não era pauta do dia a dia? Nada, 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 nunca foi pauta. A MTV é o maior exemplo disso. A MTV, hoje, vendo hoje, eu percebo que naquela época, já naquela época, a maioria das pessoas que trabalhavam ali eram de esquerda. E eu lembro que política dificilmente se falava lá dentro, todo mundo se dava bem pra caramba, ninguém se importava com isso, ninguém discutia isso. E acho que também era por isso que se dava tão certo, sabe? Porque a galera não era... Se fosse hoje em dia, ia quebrar vários paus lá dentro. A produção, a MTV, ela tinha um esquema muito diferente do que eu vi nas TVs daqui do Brasil. A produção trabalhava toda no mesmo andar. Então, no quinto andar da MTV, era uma sala gigante, toda aberta, sem parede. E aí, tinha as mesas de comprido e cada mesa dessa de comprido cabia o quê? Umas dez pessoas. Era um programa de TV. Então, a gente trabalhava o dia inteiro todo mundo junto sempre. todo mundo se ajudava, todo mundo trabalhava meio que junto, sabe? Que é muito diferente do que eu vi na Record. A Record era um lugar separado. Cada programa tinha uma sala separada num lugar diferente da Record, sabe? E funcionava super bem a MTV, mesmo tendo muita gente de esquerda. fazer arte e a esquerda sabe fazer muito bem, fazer comunicação. Geralmente, ao meu ver, é por esse aspecto cultural que tem muito mais entrada na sociedade. Eu acho bem curioso, Victor, essa interação com o público, com o grande público, porque nós aqui começamos o Tapa como um projeto, um hobby, na ideia de divulgar as ideias da liberdade. E daí, lá atrás, eu pensava, bom, vai ver, porque as pessoas simplesmente não conhecem essas ideias. Elas podem ouvir e mudar de opinião e tal. E ao longo dos cinco anos do episódio, assim, cara, é muito difícil mudar de ideia as pessoas. Tipo, as pessoas não têm, de forma geral, as pessoas não têm cabeça aberta, assim. E já quando tu tá tratando na cultura, tu acha que é uma maneira mais fácil de acessar as pessoas? Tu consegue transmitir, por exemplo, valores da liberdade através de um aspecto cultural sem ser tão explícito? Caramba, que difícil. Porque, assim, a gente também não tem tanto isso no Brasil, né, pra tirar de base, mas talvez seja um jeito, mas o que eu acho é que o liberalismo ainda é difícil falar com o povão sobre isso. Parece que é um assunto meio que de elite, de empresário, sabe? É uma dificuldade, inclusive, que o Novo enfrenta até hoje, de tentar se comunicar com as massas, apesar de saber que o povão, ele é muito liberal, né? Eu, durante a minha campanha, eu vi como as comunidades são empreendedoras, eles têm que se virar sozinhos com o que eles têm, porque senão não vai. E a própria eleição do Dora foi uma resposta dessa, né? Que eu lembro que na época o PT fez uma pesquisa pra entender como que o Haddad perdeu em todas as sessões de São Paulo. E aí eles descobriram que era isso, né? O pobre, a pessoa de periferia, ele se via no empresário, no cara bem-sucedido, ele não queria se ver no Haddad. Então, é muito louco, cara, eu acho que... Eu, na minha época de campanha, eu falava muito disso, eu falava, o seu João, que tem aquela vendinha lá na tua rua, esse cara é empresário, esse cara só se ferra com imposto, com um monte de coisa. É pra esse cara que a gente luta aqui, pra ele conseguir fazer a vendinha dele e continuar funcionando. Porque parece que é uma visão de empresários ricos e de classe alta, sabe? Eu acho que a gente ainda não conseguiu achar a maneira certa de se comunicar com esse povo, de eles entenderem como o liberalismo é fundamental pra eles e como tá presente na vida deles. Pois é. Essa é a questão que eu mais me pergunto também. Porque realmente essa pesquisa, a Fundação Perseu Abramo, que foi feita acho que há alguns anos. A gente já citou algumas vezes aqui no Tapa ela também, que ela realmente é muito boa e mostra, assim, pobre pró-empreendedorismo, pró-ganha dinheiro, ele não quer discurso socialista e tal. Só que daí chega na hora da eleição e o partido que mais defende isso leva uma sova. Que ninguém vota no Partido Novo e, tipo, vota no candidato da igreja lá que tá o cara o pastor falando, que não é um cara muitas vezes que ele tá indicando que é um cara pró-defesa de ideias e liberdade, é um cara só que é da congregação, nem perto, né? Então, assim, é realmente bizarro porque não faz nenhum sentido. Se as pessoas têm um apreço pelas ideias, por que que a gente não consegue puxar os votos pra essas ideias? é muito complicado, é muito estranho isso. Até não precisa nem ser o pastor da igreja, o cara que desce lá na comunidade com cesta básica ele ganha mais votos do que eu falando ali que eu vou brigar pro cara ter o negócio dele, poder ter a barraquinha de dog dele sem a fiscalização ir lá e arrancar ele da rua, sabe? É bem difícil, assim. Eu sei que agora tem uns livrinhos pra criança explicando o liberalismo que são geniais. Sim, é o desbravando o mundo livre do Instituto Liberdade. Exatamente. Eu acho que esses caras têm um pouco do caminho já, assim, de como a gente chega. Porque é preciso, assim, e é difícil, cara. Eu vi isso na pele. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Numa das tuas respostas tu falaste sobre Gramsci e tudo mais dentro da estratégia da esquerda que dentro o pessoal da direita fala bastante disso, né? Sobre o Gramsci que dominou a cultura e tudo mais. E daí digamos que isso seja verdade. Digamos que essa seja a leitura seja a chave de leitura para a gente entender parte da nossa política. Como é que se reage a isso? Porque eu não estou te pedindo uma resposta eu estou pedindo para a gente discutir junto aqui, né? Como é que se reage a isso sendo tu como um publicitário tu alguém que é um transmissor de mensagem tu alguém que participou de dentro da cultura da produção de cultura que é a grande mídia não sei se é cultura não sei como é que se chama isso mas produz imaginário na cabeça do brasileiro como é que a gente poderia fazer algo e dar um contorno e colocar coisas pró-liberdade dentro da cabeça do brasileiro utilizando essas ferramentas que tu já chegaste perto? Tu tem algumas sugestões assim que tu poderia dar? Eu acho que a internet hoje é a nossa maior arma porque antigamente era muito fácil o professor era visto como a pessoa mais inteligente que a gente tinha que deveria ser mesmo então o que o professor falava é o que é o certo e aí hoje em dia a gente vê essa doutrinação gigantesca que existe até dentro de faculdade mas o que eles não tem controle é a internet a gente consegue pela internet espalhar muito mais as ideias e mostrar para as pessoas que existe um outro caminho muito mais fácil do que antigamente tentar entrar numa faculdade federal para falar sobre o liberalismo acho que isso era queimado vivo 10, 20 anos atrás é bruxaria hoje eu vejo isso muito mais fácil até pelos canais de Youtube e tal porque assim e eu acho que não precisa nem de um embate e é o que eu tento fazer com as minhas redes sociais principalmente no Twitter que eu sei que é onde atinge mais pessoas na política é mostrar que tem um outro caminho tirando os extremos no fim a gente a gente a gente quer a mesma coisa o político que não é o extremo por mais que ele seja de esquerda ele quer algumas melhorias ali que a gente também quer a diferença são os caminhos e a diferença também é que a gente usa muito mais dados e coisas que aconteceram no mundo do que eles eles usam uma coisa meio utópica vamos dizer assim mas eu acho que pela internet é o jeito mais forte que a gente tem porque se a gente for combater de frente bater de frente mesmo com essa cultura de faculdade de teatro e tal eu acho que dificilmente a gente vai ser ouvido uma coisa que eu ouço bastante por conseguir transitar na esquerda pela minha carreira é que a esquerda vê a pessoa de direita com uma certa arrogância o pessoal de direita acha que a galera de esquerda é muito burra isso eu ouço direto as pessoas o pessoal de direita acha que a gente é burro o pessoal de direita acha que a gente é burro então já rola um bloqueio é muito mais difícil você argumentar com uma pessoa que já está na defensiva de achar que eu estou falando de um degrau acima a gente tem que buscar uma sutileza que é o que eu tento fazer no meu Twitter é de argumentar e não de bater de frente a tua resposta foi na direção da internet para dar um balão por fora sem chegar direto nelas mas você passou pela grande mídia um lugar que concentra muito poder em poucas pessoas a grande mídia e daí existe uma existe uma uma análise que é feita que a grande mídia hoje atualmente estamos gravando em 2023 mas é um efeito é um fenômeno recente ela está bastante desconectada do povão cada vez mais ela está abrindo um leque uma boca de jacaré cada vez mais longe tu tem essa leitura deixar que a grande mídia se exploda vá para o caminho que fique longe do povão e a gente vá pelo povo via internet? é que a grande mídia ela quer jogar o jogo ela não está muito preocupada com isso e o que eu vi muito que foi muito minha crítica é que a TV aberta ela tem muito medo de inovar de arriscar coisas novas sabe mesmo a Rede Globo que tem moral para isso de fazer um programa e não deu certo não deu certo tira do ar eles pisam muito em ovos com isso eles preferem fazer alguma coisa que já é aceita do que tentar fazer alguma coisa nova a gente vê eles indo para esse lado mais da esquerda de querer falar sobre assuntos que o povão não quer ouvir e eles estão quebrando a cara ano a ano com as novelas as novelas dão cada vez menos audiência e eles continuam nessa eles têm um medo de arriscar e quando eles arriscam é alguma coisinha às onze da noite à meia-noite sabe é uma coisa que eles sabem que não vai ter muita exposição não sei se é medo de apanhar eu não consigo sinceramente não consigo entender eu sentia muito isso na Record também eu já falei isso lá dentro umas vezes cara a gente precisa arriscar alguma coisa nova não, não, não vamos fazer isso aqui que a gente sabe que isso aqui dá certo mas isso aqui as pessoas já viram vamos tentar alguma coisa nova não, mas se não der certo se não der certo não deu é muito estranho isso eles estão perdendo audiência para os streamings e eles continuam com medo de tentar coisas novas eles preferem ficar naquela zona de conforto que eu não sei até onde vai dar pois é hoje até por exemplo eu enxergo a Globo muito mais alinhada ao STF do que a própria esquerda eles fazem a pauta do STF jogo de Deus né se não eu acho que esses canais de TV aberta eles tem sempre uma ameaça em cima deles que é a de perder a concessão então isso automaticamente já alinha eles a quem está no poder ponto sempre que vai ter uma concessão o próprio Bolsonaro fica ameaçando não renovar a concessão da Globo qual é a surpresa que a Globo passa o dia inteiro falando mal dele entendeu não é surpresa nenhuma então assim eu não acho que tenha que elas tem o histórico de não vender narrativa eu acho que o negócio de jornal mídia e nosso aqui né Júlio nós aqui a gente tem um viés a diferença é que o nosso viés é explícito a gente fala abertamente nós somos defensores da liberdade esse é o nosso propósito e a gente não vai mudar isso mas se houve se não gostas de liberdade da ideia de liberdade então não houve programa ainda não e foda-se também não temos o orçamento da Globo e nem o custo da Globo pra gente se preocupar mas eu acho que muitas vezes a mídia ela tenta fingir uma neutralidade que é impossível porque mesmo que tu te posicione ao centro das questões políticas ainda assim ainda por uma questão de comunicação tu vai ter que escolher que pautas tu vai tratar o que tu vai botar no ar o que tu não vai botar no ar só nisso tu já tem uma escolha porque tu não vai ser sempre equânime que nunca eu sempre agrado todo mundo é impossível agradar todo mundo então a minha pergunta é internamente nessas redes aí seja a Record a própria MTV a Globo se tu em algum momento Victor tu recebeu vocês receberam tipo pautas ou coisas do tipo que era pra guiar ou vocês tinham uma liberdade criativa total assim então com a gente nunca aconteceu mas acho que por ser de da área de entretenimento sabe eu acho que o jornalismo deve ter muito disso aqui o Danilo Gentili falava se não me engano foi ele que falou uma vez sobre isso falou cara não tem problema nenhum jornalista ter lado o que é ridículo é eles fingirem que são neutros nessa história e continuar fazendo as coisas com o lado que todo mundo lê e sabe ali mas eu não sei se vocês chegaram como estão fora do Brasil eu não sei se chegaram a ver o CQC que era da Band eu estou fora do Brasil mas estou há pouco tempo o Fux mora aí mas quando eu morava eu assistia todo o CQC eu assistia sempre o CQC era um puta programa assim de pegar os políticos saindo lá de Brasília pegando em aeroporto e tal e o CQC era diferente do que tudo do que tinha ele era muito diferente assim era muito eles batiam em todos os lados em direita e esquerda eles iam pra cima do político não tinha direita naquela época também o PSDB eles fizeram o Bolsonaro eles foram os primeiros a entrevistar o Bolsonaro e a Luciana Gimenez que levava ele lá toda semana pra ser polêmico mas enfim o CQC foi um que eles falam abertamente hoje que um dia chegou lá um recado que era bom eles pararem porque o negócio ia ficar feio pra band e aí o programa foi parando até que acabou de vez assim então até tem muito disso de de ter que jogar o jogo pra não chegar uma cartinha de algum lugar ali né é eu acho que vai além da concessão acho que vai além da concessão tem muito poder que o Estado consegue se meter dentro que o maquinário tem a própria verba publicitária mas tem toda uma uma força política pressão política pra ficar enchendo o saco de diretor e tudo mais que ficam os caras tem relacionamento né deve ficar enchendo o saco o que aconteceu com a Jovem Pan na última eleição na eleição de 2022 isso quando eles não são donos né quando os políticos não são donos exatamente a grande maioria tu pega o Estado do Norte e Nordeste lá todos os políticos são donos de emissora é bizarro e eu acho que a verba a verba principalmente essa aí é a verba dói é o é cenoura e o porrete né então assim dá a verba pra se alinhar não foi tem o porrete vou cortar a concessão e tal inevitável ou numa outra analogia cenoura na frente é cenoura atrás né mas tá o fala Júlio fala tu tu eu nunca tive muito contato com essa com a mídia com a com o entretenimento popular assim eu tive pouco contato mas eu entendo quem são tanto é que eu conheci o teu trabalho mas vi poucas vezes né então tu se tornou uma pessoa famosa inclusive pra alguém que era periférico do teu público que nem eu como é que como é que é lidar com a fama eu acho que é um negócio interessante assim tu tu lida com isso tu lida com pessoas te abordando como é que é essa situação até hoje assim principalmente a galera me para muito na rua pra ouvir minha voz né até hoje é um mito galera acha que eu sou mudo até hoje eu vou te dar um QR Code com o link pro nosso episódio que eu vou ouvir e tu aponta pro QR Code assim você quer me falar bota aí mas assim eu acho que por nunca ter esperado isso nunca ter almejado ser famoso cara eu sempre lidei muito de boa com isso mas tem muito exemplo de gente que pira que depois que sai da televisão fica maluco assim sabe porque queira ou não é um poder que você tem pô você recebe convite pra ir pra tudo que é festa vai ter festival de música você recebe convite onde você vai as pessoas te conhecem sabe você começa a ter uma influência e aí de repente é assim tipo você sai da televisão cara coisa de seis meses você acabou aquela história de quem não é visto não é lembrado realmente ela existe se você ficar seis meses fora da televisão esquece do dia pra noite some tudo assim a quantidade de propostas de publicidade de convite pra festas de tudo assim despenca é muito louco como o negócio é sazonal sabe é de momento e tu pretende voltar eu tenho algumas ideias assim pra streaming mas pra TV aberta não exatamente por tudo isso que a gente conversou a TV aberta hoje é um meio muito estranho muito esquisito sabe não me inspira assim de ter um projeto pra TV aberta ah é mas tu trabalha tu trabalha na empresa da tua família também e tu tem uma startup né conta um pouquinho dessa tua vida empreendedora aí porque empreendedorismo pra gente entender também pois é acho que foi de ver meu pai a vida inteira empreendendo que acabou ficando isso dentro de mim ah o meu pai é um cara que que fez estudar em escola pública a vida inteira não fez faculdade com 22 anos ele resolveu abrir a loja dele de papel de parede ele já trabalhava com isso ah resolveu abrir a loja dele que esse ano faz 44 anos de existência a primeira ah deu tudo que que eu e minha irmã tivemos de escola particular faculdade particular que até brinquei com vocês tem gente que ainda critica e fala que meritocracia não existe eu via lá dentro da minha casa hoje tudo que a gente tem graças ao meu pai que trabalhou a vida inteira e eu sempre fui fui igual como eu falei eu levava chiclete pra escola pra vender eu sempre dava um jeito de ganhar meu dinheirinho de juntar meu dinheirinho e aí as coisas foram aparecendo eu tenho uma cachorrinha adotada e aí vieram até mim duas pessoas que estavam começando essa startup é uma startup de educação e terapia canina é uma parada completamente diferente de adestramento mas ela serve exatamente pra isso pra as pessoas entenderem como se comunicar com os cães e tem funcionado bastante é uma ET Dog ET de educação e terapia canina e putz quando eu vi eu fiquei maluco assim eu aposto muito nisso e até pra ajudar as ONGs em adoções que tem adoções que são complicadas de cachorro que sofreu maus tratos que já foi devolvido enfim então essas coisas vão aparecendo na minha vida e eu vou comprando essas brigas sabe porque também já fui pra criptomoeda já fui estudar sentei com um amigo meu do mercado financeiro falei cara vou ficar aqui um mês do teu lado você vai me ensinar tudo que você faz que eu quero fazer isso mas eu quero eu fazer eu não vou dar meu dinheiro na mão de ninguém sabe até aprendi um pouquinho toma aqueles capotes que todo mundo toma no começo mas é normal assim eu tô sempre buscando coisas novas assim eu gosto muito de empreender e tô lá nas empresas da família cuido da parte da distribuidora é uma área B2B que eu não tive nem na faculdade minha faculdade de publicidade foi sempre voltada pra B2C então a hora que eu voltei pras empresas da família eu tive que voltar a estudar tudo de novo porque é um mundo completamente diferente do que eu tava acostumado de publicidade e é isso se aparecer algum outro projeto aí que eu apostar você pode ser que eu vou entrar também uma pausa na nossa programação está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil Economia de Escola Austríaca Direito Ciência Política e Liberalismo E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio Mas a tua ideia é voltar para a arte digamos assim Tu gosta de trabalhar como mímico também? Porque eu vi ali como é que é a tua preferência dentro da arte Porque assim como é uma facilidade né no final de contas eu fiquei 12 anos trabalhando como mímico então e é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas a me ver fazer eu acho que é uma entrada muito mais fácil para mim fazer mas a minha prioridade hoje são as empresas assim eu não não tenho essa meta de querer ter um programa de televisão enfim eu tenho essa ideia para streaming de programa mas voltada para o entretenimento e tal mas o meu foco são as empresas eu gosto dessa veia empreendedora também apesar da gente apanhar igual mulher de malanda no Brasil É verdade é um ambiente complicado mas ainda tem muita oportunidade mas eu queria voltar ao negócio da fama até porque isso é o quando a gente começou o podcast eu e o Júlio aqui a gente não imaginava sei lá o que a gente imaginava Júlio o que eu imaginava nunca pensava que eu ia ter a possibilidade de ficar famoso e coisa assim não passava muito na cabeça com o passar do tempo mesmo o Tapa sendo pequeno para termos de audiência nacional então não se fala mas começou a surgir tipo automaticamente a comunidade do Tapa que tem centenas de membros tem milhares de ouvintes as pessoas me reconhecem no meio liberal eu vou num evento param para tirar foto comigo é meio bizarro isso para mim e daí lá atrás subcelebridades dentro da nossa boca a sub sub subcelebridade local que dá do meio liberal mas eu fiquei pensando assim porque tipo o negócio de ser famoso tem ônus e bônus como é que tu enxerga tipo eu sei que tem coisas boas coisas ruins mas dá a tua explicação do que tu acha que é bom o que tu acha ruim da fama vou começar pela parte ruim assim vai um pouco do que a gente já falou por exemplo se posicionar politicamente sendo uma pessoa famosa é uma coisa que para poucos você tem que estar muito acostumado a minha sorte é que eu já estava no Twitter desde que ele apareceu lá na MTV em 2009 então eu já estava acostumado com esse ambiente ainda mais se posicionando contra os dois extremos batendo no Lula e no Bolsonaro eu apoio dos dois lados o dia inteiro então cara se você não tiver um psicológico bom principalmente nesse mundo de internet você não aguenta é um negócio insano como essa política de cancelamento de achincalhar ela vem que vem que nem uma avalanche tem essas coisas de fecharem portas que a gente já falou que realmente acontece já aconteceu comigo de tipo a gente olhar e falar putz mas eu vi seu perfil no Instagram eu vi que você foi candidato eu vi que você se posiciona politicamente a gente não acha legal a empresa não curte eu falo não beleza já estou acostumado é tranquilo isso mas é vira um teto de vidro as pessoas vão te atacar o resto da vida por causa disso o lado bom tem essas coisas de ser conhecido eu acho que eu uso muito o lado da fama que eu tive um milhão e meio de seguidores que eu tenho no Twitter exatamente para espalhar mais as ideias liberais depois que eu fui candidato eu pensei muito nisso eu não consigo ficar longe da política mas eu não sei se eu quero ser candidato de novo tão cedo e aí eu entendi que eu falei eu acho que um caminho é esse aproveitar que eu tenho um público mais jovem aproveitar que eu tenho um milhão e meio de pessoas que me seguem no Twitter e começar a falar mais sobre isso fazer as pessoas abrirem os olhos para um novo caminho que não precisa ser os extremos sabe então por um lado é bom por isso a gente tem um megafone que é muito difícil de conseguir mesmo com hoje na internet quem quiser ter um canal de YouTube tem tem muito influenciador mas pô é difícil você conseguir fazer um trampo que as pessoas continuem te seguindo por um tempo manter a constância é muito difícil você estourar é fácil mas depois de um ano você continuar falando assim quem consegue tem que continuar mesmo porque é bem difícil ter que aproveitar muito isso esse ambiente tu quer falar vai lá vai lá esse ambiente especialmente debate ideias aqui por exemplo tapa a gente não fala muito dessas coisas que são mais chamativas para o público médio geral tipo coisas mais ligadas à cultura popular famosos coisas do tipo eu já acabo te falando de ideias então é um público é um tema mais árido para a maior parte das pessoas e ainda assim mesmo sendo pequenos surgem pessoas muito legais que vão se grudando na gente vão aparecendo querem contribuir com o projeto querem ajudar querem participar ou tem ideias mandam convidados e tu vê assim que tem uma rede uma rede do bem assim a volta do projeto nosso que tem já 5 anos que veio e isso me surpreendeu assim porque tu começa a ver que tem muita gente que se sente representada pelo fato de que a gente fala dessas ideias e as pessoas não veem isso no dia a dia então eu achei muito legal porque eu comecei a fazer amigos que vieram através desse meio da internet reverbera exatamente e tu já começa um relacionamento com as pessoas com alguns valores em comum alguns valores tu não precisa nem discutir e a gente consegue alcançar isso acho que é tem a ver com a tua última resposta tenha a gente consegue levar a palavra da liberdade pra pessoas que tá começando a entender a palavra da liberdade acho que não tu não consegue falar de liberdade pra quem nunca ouviu falar isso é muito difícil mas pra quem começou a ouvir assim eu quero mais disso daí a pessoa cai no nosso podcast por exemplo e daí tem um monte de conteúdo pra ela poder aprender mais sobre isso tem a comunidade pra ela poder aprender mais sobre isso e fatos como o que aconteceu contigo me deixa muito esperançoso assim falando Júlio aqui pessoa física eu fico muito esperançoso porque uma pessoa que tem uma rede de alcance que nem atua e que começa a falar de liberdade do teu jeito não do jeito pesado como a gente fala em alguns episódios pesado não mas em bastante denso tem alguns episódios nossos aqui que acabam que beira a chatice de tão técnico que acaba sendo o episódio mas precisa em alguns momentos precisa mergulhar em alguns momentos precisa voltar pro raso e ter pessoas que estão ajudando a trazer da sua forma a liberdade é importantíssimo como é que a gente faz pra que existam outros milhonzinhos outros caras que estão com essa baita rede começar a fazer algo pró-liberdade como a gente tem aqui vários a gente tem três episódios já que veio o Claudio Manuel que é o caceta não dispensa a apresentação o cara ele defende muito a liberdade só que assim ele está meio que sozinho tem pouca pessoa com ele defendendo a liberdade começa a aparecer uns e outros mas não tem muita gente como é que faz pra aparecer outros eu acho que é só assim é só falando só reverberando o Gentili é um cara hoje muito maior do que eu muito forte que também ajuda muito nisso a partir do momento que a gente começa a falar começa a dar a cara mesmo eu acho que muito mais gente vai ter a mesma a mesma reação que eu tive ouvindo o Poit falar lá atrás de falar pô cara isso faz sentido pra mim e a partir do momento que a gente não tem essa agressividade dos extremos eu acho que esse é o caminho da liberdade é quando a gente mostra que não tem aquele radicalismo dos extremos sabe não é aquela coisa de tudo que falam contra mim é fake news é só o que eu vejo no whatsapp é verdade não a gente sabe o que a gente tá falando tem casos do mundo inteiro tem estudos tem não sei o que e aí quando a pessoa já vem principalmente de esquerda ela já vem na voadora principalmente quando eu tô no twitter debatendo algum assunto é na porrada e aí quando você não devolve a porrada você devolve argumentos devolve dados você vê que dependendo da pessoa ela baixa a guarda aí eu falo assim pô eu posso não ter feito essa pessoa vir pro lado do liberalismo mas eu tenho certeza que todas as outras pessoas que estão lendo essa conversa comigo no twitter dos meus seguidores que estão acompanhando vai ter gente que vai ler vai falar assim pô esse cara tem ração no que ele falou e começar e ir atrás sabe então é exatamente o que você falou de não baixar a guarda de a gente continuar falando cada vez mais aproveitar que infelizmente o novo deu uma uma caída aí de de popularidade mas aproveitar que as pessoas hoje sabem mais o que é o liberalismo e continuar falando eu vejo um medo muito grande na esquerda do liberalismo exatamente por não ter argumento pra bater é muito fácil pra um cara de esquerda bater num bolsonarista agora quando entra num debate com alguém que é liberal é muito mais difícil pra eles então aí você vê eles atacando tipo ah porque esses neoliberalistas eles querem dominar o mundo os colonialistas os amigos dos donos de banco esse é um argumento que eles têm um monte de rótulo é eles estão com medo porque é uma galera que eles não conseguem refutar isso é pra mim é o que eu mais vejo positivo você que fala putz a gente tem que continuar falando porque dá pra ver que eles estão com medo eles estão enfraquecendo e pô se eu alcançar uma pessoa por dia pra mim já tá valendo sim e a média da população Victor tu não acha desse grande público tu não acha que ela é apática em relação à política e tipo ignora completamente demais 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 eu até falei isso outro dia fiquei até com medo no Twitter porque hoje em dia você não sabe o que você pode falar e o que você não pode não pode falar de certas pessoas sem cabelo que estão numa Suprema Corte você não dá pra falar mas pô as coisas que acontecem lá em Brasília você fala cara isso é motivo pra galera cercar e botar fogo sabe é umas coisas que você fala não é possível agora querendo querendo você vê a prova não a gente não tem dinheiro pra nada tira dinheiro da educação e aí de repente vem um aumento de salário do judiciário que já é bizarro de alto eles já ganham acima do teto e eles estão estudando um aumento de salário a férias de 60 dias você fala cara não é possível os caras os caras dão risada na nossa cara na nossa frente e ninguém faz nada e o que eu acho que também é um pouco da vantagem de Brasília tá meio longe que se fosse São Paulo Rio sei lá Porto Alegre eu duvido que esses caras iam ter o sossego que eles têm pra ter a cara de pau de aprovar as coisas que eles aprovam sabe é bem acho que ainda tem essa coisa de que a política é muito chata sabe muito difícil muito chato não sei e eu eu também eu fico pasmo me lembro de 2013 que foi um um estupim do nada mas foi a galera de esquerda que puxou que foi não é pelos 20 centavos e tal e daí deu tração a juventude que é mais de esquerda foi pras ruas e chamou atenção mas hoje em dia a gente não consegue nem fazer um protesto contra o STF é impressionante como as pessoas não estão elas bom os bolsonaristas raiz estão brabos qualquer um que criticou o Bolsonaro e acho que isso é razão pra não ir pra rua o resto pessoal da direita tá meio sem guia parece que falta um líder alguém que puxe porque gostemos ou não o ser humano é um bicho hierárquico gosta de ter tem que ter alguém que chamar na frente e hoje não tem um grande líder do tipo o do novo se implodiu que era o Amoedo fora isso o MBL brigou com todo mundo daí na Bolsonaro é o Bolsonaro e sobra quem entende então fica meio que eu acho que isso explica mas eu me surpreendo demais assim porque inflação elevada o desemprego caiu agora mas a economia está estagnada faz 15 anos eles continuam aumentando imposto aumentando gasto público e o pessoal lava as mãos é impressionante mesmo fundão aumenta todo ano mas também deve ter um pouco de gente com medo pelo cenário atual é bom para eles que as pessoas tenham medo de se expressar e de protestar contra porque oito de janeiro serviu para isso para meter medo na população com certeza eles botaram a mão pesada em cima daqueles caras rasgaram a constituição julgando um monte de gente todo mundo sem foro sendo julgado pelo STF é um negócio absurdo como é que pode acontecer uma coisa dessa é difícil agora ter uma nova manifestação não de esquerda que não fique associada com isso no discurso raso óbvio que uma nova manifestação por exemplo pega Van Hatten e outros puxa uma manifestação evidente que não tem nada a ver com aquele oito de janeiro mas na conversa rasa do dia a dia da politicagem do butiquim vão atrelar vai ter pessoas com camiseta do Brasil vai ter pessoas com bandeira do Brasil vão atrelar vai ser difícil tirar essa pecha é o bolsonarismo atrapalhou muito a direita muito é eu concordo e mas eu não sei me parece que o nível de desconexão desse pessoal de Brasília tá tão grande em relação à realidade que me lembra assim me parece a história do que culminou na revolução francesa sabe tipo o palácio francês tava tão desconectado sabe como um brioche e tipo aguentem e um dia invadiram o castelo entendeu assim eu não tô dizendo que tem que invadir o castelo pra deixar bem claro que eu não defendo violência política mas eu acho que por exemplo agora hoje que a gente tá gravando saiu o presidente da Argentina o Fernandes apresentou denúncia contra o Milley pra não sei se vocês viram isso foi agora algumas horinhas atrás é em resumo enfim denúncia pra é pra punir ele tentar tirar ele da eleição é tipo o cara tem 40% das intenções de voto vai botar esse cara na cadeia ou vai tirar ele da eleição o que vocês acham que vai acontecer e eu não duvido eles tão fazendo isso sistematicamente em vários lugares da América Latina que é criminalizando a oposição política às ideias de esquerda e daí tipo as pessoas de direita não vão desaparecer do país ainda não então e o argentino ele não tolera que nem o brasileiro né ele é mais engajado politicamente a população tá onde tá a capital né diferente do Brasil né a população é a casa rosada ali do lado é vamos ver Victor foi um baita papo foi muito legal falar contigo muito legal falar com pessoas que estão fazendo a sua parte pelas ideias da liberdade eu acho que é o que a gente faz aqui há 5 anos né eu e o Paulo já fizemos há mais de 5 anos antes do TAPA a gente já tava envolvido com isso legal saber que tem mais pessoas chegando na trincheira pra ajudar a gente a tornar o Brasil um pouco mais livre tornar as pessoas um pouco mais livre né se não conseguir fazer com que a nação seja mais livre pelo menos algumas pessoas que nos escutem sejam mais livres consigam entender o quão o estado é ruim o que eu queria saber de ti no final a gente sempre pede uma dica de livro e considerações finais mas eu queria saber de ti o que que de arcabouço arcabouço olha só arcabouço nada a ver o que que de arcabouço fiscal o que que de estudos você fez pra entrar no mundo pro liberdade depois que tu conheceu o Poit tu começou a procurar conteúdos assim pro liberdade de liberalismo sim sim o próprio novo pede né pra pra fazer o processo seletivo hoje eu não sei como tá mas naquela época em 2019 quando eu fiz eles até pediam perguntavam o que que a gente tava lendo e tal e enfim eu comecei pelo Misses né liberalismo que acho que é o básico de tudo e depois putz eu não parei mais assim tem tanta coisa pra ler agora eu quero inclusive essa coleção infantil que vai ser importante até pras minhas futuras gerações eu quero ler e trazer eles junto também tem um deles tem um deles que é Aventuras do Jonas o Ingênuo não sei se tu conhece esse foi reeditado eu não vi nenhum deles tá esse aí ele não é do Desbravando Mundo Livre ele é um outro livro separado mas ele é ótimo ele é ótimo que ele só entra em falácias econômicas comuns eu vou colocar nas notas do episódio pro pessoal conhecer e comprar esse livro desculpa te interromper não imagina e aí a gente tem pô tem o Instituto Misses aí que ajuda muito né para quem tá completamente perdido começando agora a desbravar esse mundo tem os podcasts inclusive eu queria pedir para vocês não parem eu sei que deve ser um saco cinco anos fazendo vocês devem ter pensado em desistir várias vezes já mas é o nosso trabalho de formiguinha que vai ter que começar a gente tem ao nosso favor essa polarização que ninguém mais aguenta então tudo que for são eu acho que funciona muito ah e a indicação de livro pô eu tentei achar ele aqui acho que eu deixei na casa da minha mãe fiquei puto preciso buscar esse livro que é a Revolta de A Revolta de A esqueci Revolta de A Revolta de A que pô foi um dos primeiros livros que eu li acho que foi o segundo livro que eu li é muito bom nossa é vale muito a pena pra quem quer entender mais de do que a gente falou aqui pô é uma aula com certeza e diz Victor tem alguma coisa que a gente deixou de falar alguma coisa que tu gostaria de falar eu acho que não foi bem de boa foi da hora a gente pegou bastante coisa legal que a gente falou bastante da parte artística que é uma coisa que é difícil falar geralmente eu falo mais da época de eleições de como virei liberal mas essa parte do meio artístico que é bem foda né eu tô bem no no covil dos leões ali nunca tinha falado tão tão profundo assim foi bem legal boa siga no meio artístico precisamos mais artistas é exatamente pior que tem pior que tem mas o problema é que eles não tem coragem de se posicionar é complicado pra eles seguir tipo tem o Cazarré aquele que é um ator da Globo que fez alguma novela importante agora nos últimos meses não sei qual mas e o cara é corajoso o cara é bem corajoso pra estar lá no meio se posicionando tem que ser tem que ser e que não sejam Regina Duarte da vida é o que foi aquilo né ela foi secretária do governo do Bolsonaro na cultura que loucura que loucura as vezes também acho que é desespero sabia de ser contra a esquerda e a única opção que tinha era essa era ser bolsonarista pra quem não conhece mais nada a opção era essa aí embarca nessas loucuras de um doido desses tipo o Mário Frias é outro cara que também compra as brigas enfim mas ele atravessou o Rebecão agora ele não volta mais ele virou ele virou deputado federal agora tá lá agora não não rega mais tem os que vão se aproveitar e aí tem vários nomes mas enfim é bom é o que a gente tava falando aqui é bom a gente soltar quanto mais ideias possíveis pra trazer esse pessoal que não que não não se identifica com o bolsonarismo mas que é de direita tem um caminho muito melhor aí concordo e caso tem alguém que não te conheça nas internets dá o teu arroba aí pro pessoal seguir vai tá nas notas do episódio também o Twitter é TT Mionzinho na época que ainda era Twitter né que agora é X e o Instagram é Insta Mionzinho e o YouTube é Mionzinho TV as principais redes aí quem quiser pode me adicionar vamos debater eu sou super disposto eu gasto tempo conversando com a galera no Twitter sou eu mesmo que respondo eu faço questão por ter essa missão aí que massa massa muito bem sucesso nas próximas iniciativas Victor muito obrigado pra nós obrigado pelo convite tamo junto demais chora Legenda Adriana Zanotto